Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Jameson E eu sou Jade, e chegou o grande dia, estou indo tomar vacina E agora, estou indo tomar vacina E agora, estou indo tomar vacina Então pessoal, eu já estou vacinada Finalmente A vacina que eu tomei foi da Pfizer E aí eu demorei mais ou menos uns 40 minutos, desde a hora que eu cheguei lá Até ser atendida e tomar vacina Ainda teve que ficar lá um tempo esperando para poder ir embora Quando eu cheguei lá tinha umas, sei lá, 20 pessoas na minha frente E aí a pessoa chega, recebe lá um formulário, que eu vou colocar foto para vocês verem do formulário Que aí tem que preencher lá E fica aguardando Aí quando chega o seu número, da senha lá que você pega Você é chamado Ele confirma lá o horário Que você foi agendado No sistema E aí aplica a vacina No meu caso, não me pediram nenhum documento De identificação para comprovar Que era eu mesma Só perguntou o horário e conferiu lá O meu nome, só isso E como o teu horário foi 12h10 Ok, a gente chegou mais cedo A gente chegou acho que uns 20 minutos mais cedo Mas quando deu meio dia Choveu de gente lá Pelo menos eu estava esperando na porta E choveu mesmo, tá? Muita gente, muita gente mesmo chegou Então a dica que a gente dá é Não deixe para chegar muito próximo do horário Que você vai enfrentar a fila E como tem limite de espera Na parte interna Então a fila fica do lado de fora Então, por exemplo A fila de meio dia no sol Não é muito confortável Ah, e outra coisa também Leva em caneta Porque como tem que preencher esse formulário Eu não sabia Não levei caneta Tive que pegar emprestado Então leva em caneta Porque aí já facilita Para vocês poderem preencher lá o formulário A gente vai colocar a foto De como é lá dentro O espaço, né? Tem um monte de cadeiras Para a pessoa que for chegando E se sentar E preencher o formulário Até depois ficar uma filinha em pé E ser chamado lá para vacinar E atenção que é em Torres Vedras Isso não quer dizer Que nas outras cidades Obedeçam o mesmo esquema A mesma organização Não sei se no outro local melhor ou pior Porque a gente está falando Que aqui em Torres Vedras É a nossa experiência Foi o que eu vivi, né? E aí a minha segunda dose Já está agendada Para o dia 9 de agosto Que aí já vou para finalizar As duas doses Então é isso Até a próxima Tchau 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 Tchau